Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês aqui em sequência do vídeo de ontem que a gente terminou aqui, o cara já me passou as armas e é o seguinte, agora a gente vai lá no pier, acho que tá tendo lá na parada do UFC já tá marcado, tá 6km daqui vai irmão, aí é que tem que buzinar, as vezes assim, quando você fica parado, tem que buzinar o cara tá acompanhando aqui, né, que é lógico tá fechando ali a entrada ali, tranquilamente vai tiozão, vai bater sabia que ia bater, mas tava na cara que ia bater, você não freou, irmão aí me quebrou, hein, não consigo passar por aqui? não dá pra passar aqui é, você não tem que dar um jeito aí algum problema aí, ô, seu Tonho é que esse carro aí tá atrapalhando aqui na frente um zoológico, um zoológico, não abre, e me dá a reação desculpa aí, senhor o cara deu ra no meu carro vambora, 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 hein caralho, cara, eu deu exército dando ra no meu carro, o que eu ia fazer, né, mano? não tenho nada o que fazer, né, tio? só tem que a gente tem que fazer o seguinte, gente vai lá agora na parada que eu falei Já tenho treinamento Tô com a roupa Vambora lá, vambora lá Acho que não começou ainda não, vamos ver Tomara que não tenha começado Meu carrinho tá top A gente tem que pegar esse evento Ixi, moiou? Será que cancelaram? Quer ver que os caras estão fazendo evento E não anunciaram que estavam fazendo evento E a polícia moiou a parada Puta que pariu Vamos lá, vamos lá conferir Não tem nada que perder mesmo Vamos lá conferir, qualquer coisa a gente vai ter que dar um jeito Nesse dinheiro Quase pegando um L, agora a gente tá com a carteira Como vocês viram ontem aí Tiramos a carteirinha de boa Vou lá que no finalzinho Vocês viram que eu dominei um pouquinho melhor Porque tava sol Sem chuva Vou tá tranquilamente Só tô atravessando os caras aqui Aparentemente Os caras deixaram Aparentemente os caras deixaram Tem um evento ali Recebem mensagem falando Pode vir que os caras deixaram Não sei o que É por aqui Agora onde que é? Eles falaram que é no estacionamento Aqui da parada Cadê? Ali, é ali Ali, olha os pessoal ali Vamos atravessar aqui Calma a metia Calma a metia Rapidão Se não tá fechado Vamos aproveitar né irmão Aí ó Um FC de dia Vai queimar o pé essa porra Ih, é pra cá que eu tenho que entrar Ih, mas aqui vai deixar os caras pra brigar Eu tenho que colocar onde? Vou botar aqui atrás Tranquilamente Ô Tonhão, bora participar do evento aí dos munos Bora, bora começar Ah não, mas esses moleque aqui Eu ia querer quebrar eles Todo mundo aqui Todo mundo aqui Todo mundo aqui Vai precisar ir da funerária Aí ó, Samuê Ó, vai ser o seguinte Todo mundo fica aí Ombro, ombro Ombro O cara que eu expulsei lá, tá ligado mano? O cara que eu expulsei da minha fazenda organizando o evento Fica todo mundo por aqui ó, rapaziada Vamos ficar ombro, 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 ombro Ô, camisa verde, ombro Eu sou competidor não, mano Eu sou competidor, eu sou treinador Do véio aí ó Tá, ombro, ombro Caralho, o cara tem treinador, mano O cara vai ser bom, hein? Óbvio, porra É que é monstro Trinta e seis anos de UFC na veia É UFC ou briga de rua, mano? É os dois, é os dois Tá bom, vamos organizar os confronto Cabelinho raspado contra Matheus O primeiro confronto Vai, os dois pra areia Cabelinho raspado contra Matheus Opa, a gente pode ver lá? Ó, 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 ó É claro, cara Os outros podem assistir que depois Quero ver, quero ver, hein? Vamos dar uma olhada nesses caralho O cara deu um pulo, mano? Três, dois, um falendo Quero ver, quero ver Ixi, ixi, ixi Ixi, rapaz Calma, calma, já tá no chão já Calma, calma foi uma soma que pariu, você brilha de rua mano não sei de nada quem ganhou faz cara aqui, quem ganhou? quem ganhou faz cara aqui, quem ganhou faz cara aqui, quem ganhou faz cara aqui carai ta gritando fica aqui quem ganhou, fica aqui quem ganhou fica aqui quem ganhou eu preciso da Samu, estou quase a dor vamos ver qual que é o próximo, vamos ver qual que é o próximo próximo confronto Samu, próximo confronto cadê, cadê, quem que eu vou quebrar, quem que eu vou quebrar aqui agora seu Tonhão, contra o Ramizinho Xadrez meu Deus não leva pro pessoal não hein poderia ser lá da fazenda lá beleza pô, beleza não leva pro pessoal não posso entrar aí depois, meu senhor, posso entrar aí? pode, claro, claro, claro bora, bora, bora que eu tomei Viagra hoje, bora vou tirar meu óculos 3, 2, 1, vai falei pra você não tomar porra do Viagra que isso, ah empate, empate eu acho que aqui foi empate empate, empate vem frente, gente, gente foi empate dá o segundo round, dá o segundo round é duas rodadas, é duas rodadas tá, licença aí, você dá uma resistência essa e foi nocaute rapaz eu não tava torcendo por você eu é, mas aí foi um nocaute o cara acertou uma boa quer saber quem é o responsável pelo evento puta que pariu chegou a polícia meu Deus do céu o senhor falou que o evento tá sendo autorizado pela polícia tá, tá meu pai o documento aí comprovando nossa, vai dar ruim isso não, o policial ele falou que ia, que deixou chama o PM lá, chama o PM lá, oi qual o policial? o PM falou que podia, pô o Rota o Rota, o Rota não falou nada falei, pô tá liberado, tá liberado, tá liberado pode fazer, tá liberado tá liberado? tá liberado tá sangrando ainda pera aí, toão vamos ver essa daí calma, boquete calma aí ué, mano sei lá, mano eu tô na metade ali, tá ligado minha vida, velho não tá full não e fora eu morrer, a fazenda dele é minha que morrer, tio isso aqui é luta não é tiro não, caralho é, caralho tá bom, cara tá na distância boa, hein fala aí, mano quem é o... vamos tocar pra vocês o clássico dos anos 90 agora eu peguei agora eu peguei ah, calma aí, irmão calma aí, tio meu Deus do céu faz gritar, porra é, é, caralho é, caralho porra, meu, o vídeo vai com piso vem cá, cito é, caralho, porra treinei com Anderson Silva, rapaz Anderson Silva vou me gritar um pouquinho aqui, ó você vem aqui pra eliminar, porra o cabelo enraspado você e o Toninho que foram os assinantes ficam aqui antes, só deixa eu falar ô, cidadão o responsável aqui pelo evento ah, não, não sou eu, não, não sou eu quem é o responsável só preciso ok é o seguinte é, o senhor falou que o evento foi autorizado, certo? eu não vou lá eu não vou contradizer a palavra do mesmo lá mas é o seguinte eu só vou fazer algumas exigências aqui pro senhor porque pra evitar maiores confusões ou até ferimentos de pessoas de fora do evento certo? certo primeiramente sem garrafas sem bebidas com garrafas de vidro certo? já onde você estiver já vou pedir que se me entreguem agora não, todo mundo aqui é meu amigo ninguém bebe não certo segundo sem armas de fogo ou armas brancas beleza isso aí já não é nem pelo evento é primeiro andar não mas eu tô com arma aqui e também eu vou pedir que ninguém venha mascarado ah não, tá na cintura não certo? como é um local público é, arma tá na cintura não tá aqui ó tá guardado arrastões ou como já disse arrastões, assaltos como é uma área de praia vou pedir também que ninguém se mascarada se regras dessa ou regras da constituição forem quebradas eu vou estar sendo obrigado a intervir no evento certo? mas é claro desculpa aí o incômodo e uma boa luta é nada bora, bora, bora que minhas diagras tá naquele jeito é o Tonhão e o outro agora né que isso mano a gente acabou de lutar é, a gente acabou de lutar calma aí ó, os dois que venceram ficam aqui olha onde que eu tô sim, sim quem vencer vai ficar aqui ó, agora velhote contra camisa verde vai lá, vai lá vamos ver se esse velhote é tudo isso vai lá calma, só ver essa luta aqui senhor só quero ver essa luta esse velhão que ele fala muito ali quer ver se o velhão é bom mesmo deixa eu, deixa eu ir deixa eu ir agora vai quer ver se o velhão se ele é bom mesmo na luta vai lá, vai lá vai lá, vai lá pode ir boa luta boa luta sim, sim, sim foi uma boa luta mesmo posicionados 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 3, 2, 1 vale quero ver quero ver essa luta cadê, cadê o retão cadê o retão ih, velhém tomou velhém tomou errou o soco tomou na reta cadê aqui ih, caos dois empates deu empate que medo foi esse aqui é, deu empate velhém é bom velhém é bom vamos lá seu repórter aproveita o intervalo vamos, vamos, vamos dá licença aqui de breu só gravar entrevista aqui boa tarde seu toalhão tudo bem boa tarde gostou o que você achou da luta aí em busca dos 3 pontos aí o que você achou da luta é preciso tem como sair da frente não velhém então, é o seguinte eu achei importante creio que isso aqui não é muito aquele evento do UFC creio que é preliminar pra poder ir pro UFC né mas eu agradeço aí a oportunidade do pessoal que tá organizando o evento meu objetivo é chegar numa grande luta aí recheado de brasileiro torcendo por mim entendeu aqui ó sou o treinador do véi sou o treinador do véi vai começar hein vai começar tô todo treinador do véi entendo tô todo treinador do véi vai tomar uma coça do véi peraí senhor pensa não atrapalhar a entrevista muito obrigado não, de nada ele deitou o cara agora lá imprime véi, ele deitou o cara velho, puta aí ó velho é louco, caralho vai gravar outra parte aí, beleza? velho é louco, caralho velho é foda-se velho é puta velho é um suco aqui fica aqui, fica aqui alguém tem uma água organização, organização por favor organização fica aqui velho pode gritar aí, porra tem uma água água, deixa eu ver aqui tem um suco aqui é, os caras ficam gritando aí né, Tonho fica aqui velho quem tá gritando esse caralho agora espera aqui ver agora tô eu esse daqui contra eu rapaz, não tem mais não, irmão não tem deixa eu ver se alguém tem alguém tem água eu sei lá, o véi já é campeão eu encontrei ele eu creio não é por nada não, velho já tá na mão vem aqui, vem aqui não é por nada não, mas esse ombro aqui meu aqui já já amassou as caras mais feia, hein mano mas tá um cheio de nafitalina esse véio, hein mano tá doido tem um saco, é jornalista vai lá você é os medicamentos, cara eu tô muito viagem tem vagabundo, né, do alzaíno tem vagabundo, né, do alzaíno tem, tem, tem tem, tem olha o que as bombas tô sangrando oi oi mas se o SAMU brigar, quem vai ajudar o SAMU? é que vem aqui, SAMU não, eu não tô brigando não bora resolver isso aí então ixi 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 o cara ali deitou, hein eu não posso o cara deitou ali, mano caralho mandagem é o que, irmão? ixi vai ser mais difícil que nós imaginava, hein, velho é, já tá no papo isso aí, mano 29 anos de um PC aqui, né eu também tô, mano o SAMU aí tá sem medicamento tá curado totalmente agora bom de braço, bom de braço agora negresco contra esse aquele cara ali que eu nunca vi na vida aquele ali eu caralho é é é mesmo é que eu caí de moto ali e perdi um pouco de sangue, como fica? não, mas relaxa o SAMU tá aqui o SAMU passa a bandagem não, mas não é problema disso é problema na hora de lutar ele me dá um soco que eu caio mais rápido fica tranquilo Vá, vá, vá quero ver essa немного aqui vai, vá, vá, vá vim, vim, vim 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 eu tô com pouca cara eu tô com uma grita aqui ó não vai ali vai ali o criador do evento eu peguei aí esse cara aí de batom eu peguei aquela hora ganhei dele ele não quer sair do evento não porque ele é jornalista ele é jornalista ó todos que estão aqui ganharam certo exatamente e qual que é a premiação falar que tem a premiaçãozinho aí é o máximo é 50 mil porque tem prêmio para o segundo e terceiro lugar e qual que é o valor caralho vai tá indo embora velho vai tá indo embora caralho entendi tranquilo o velho lá vai conhecer o mal depois da minha cidade não tem mais ninguém pra lutar não confronto confronto vem vem aí ó coloca o jornalista coloca o jornalista no lugar não eu tô representando velho se ele não voltar eu vou no lugar dele deixa ele falar deixa o cara falar pô ô meu Deus do céu cala a boca ti ó agora cabelinho empado e seu tonhão ué não tem mais ninguém ali pra lutar não eu estou sangrando eu estou sangrando demais não vai dar nem graça tio vai dar nem graça tchau vai dar nem graça tchau velho vai tomar porra é um jeito mais rápido de ganhar grana né mano a gente não tem nada não tem nada a perder três dois um vale na cabeça de batão ihu eu não é graça não é graça só uma só uma só é aí mas tá treinando para isso aí mas é o melhor do Brasil tá ligado agora segundo confronto índio contra gorrinho e rapaz uma vessa aí vamos embora eu vou pegar quem ganhou ele deu um reatão no cara ali que eu quero ganhar uma grana mano que isso cinquentão já ajuda você vai virar que o velho vai entrar aí ó ó peraí só um minuto só um minuto negativo negativo tô recebendo chamada aqui eu vou tá lá atendendo depois vocês começa a briga ixi já começou já deixa eu ir consegui ó para de gritar mano meu Deus não dá um soco nesse rapaz que tu tá que para ó separa aqui final gorrinho é o contrato não e o velho cara o velho vai lutar também pô mas o velho foi embora mano o velho foi embora já era o velho foi embora agora foi não foi embora já era já era não tá aqui já era eu acho agora é a disputa do terceiro lugar é exatamente o terceiro aí ó o velho matou o cara duas vezes só para lutar matou que ninguém morre não agora eu vou matou primeiro vai ser o terceiro lugar exatamente o terceiro aí só para lembrar eu sou o fundador do evento e eu que estou patrocinando hein mas o evento mais rápido e mais sem organização mesmo você quer ir vindo de rua mesmo tá ligado terceiro lugar contra o cabelinho raspado só esperar o sistema chegar já se posiciona tranquilamente quero lutar com o rapaz eu sei que eu tô na final eu já vou brigar por 50 mil irmão vai lá eu quero ganhar essa briga de rua já tô aquecendo já vai tô pronto aqui já esse braço aqui irmão já deitou muito cara já ó se liga se liga o tamanho do peitoral aí ó ó ó isso aqui ó ó só tem nervo ele você aqui é fibra mano ó vivo porque templo que eu quero ficar aqui ó Brasil aqui ó já que eu sei pé pé parece uma espécie lá em polêmica é um graveto isso aí é um gravetinha que isso aqui é treinamento A do com olamation Silva né eu tô pronto dos adjustment minha também tô pronto só tô esperando aí eu Vai lá com o cabelinho raspado, se posiciona Esperar o Samu chegar Tem que esperar o Samu O que tu acha de dobrar o primeiro lugar? Você nem lutou, tio, como é que você vai lutar? Eu lutei contigo Não, existe isso não, meu irmão Que parada é essa aí de substituir? Já foi, caralho Isso aqui não é corrida não, mano Isso aqui é o UFC, é briga de rua Mas aí o que eu posso fazer? Não, vacilo, mano Tem essa não, tem essa não Mais entretenimento aí, caralho Tem essa não, gente Vai daqui, vai daqui Vocês estão é com medo de levar um pau aí Ah, se tivesse medo, o velhinho que ficou com medo Viu, o Mookie aqui, né? Meu gravetinho aqui do cabelo verde Coitado, irmão Vim até aqui, preparei o velho Namorado, então, se o velho ganhar de mim, ele ganha cinco contos Se não ganhar, tchau Cinco contos, cinco contos Eu ganho de você, filho Eu ganho de você tranquilo, velho Organizador Tu vem, tu vem, tu vem, tu vem O de vermelho aí, eu vou pagar cinquenta mil pra quem ganhar Organizador O velho passou no papel do vermelho Você acha, você dá cinquenta mil ou eu dou cinquenta mil? Ih, dobra aí, querendo Eu acho bom Eu acho bom, quanto mais dinheiro pra mim tá bom, mano Tô ganhando cem mil aí, vou ganhar Duplicou o preço do primeiro lugar Cem mil Opa, cem mil, é isso? Você vai dar cinquenta e o outro vai dar cinquenta, Petro? Exatamente Se eu ganhar, se eu ganhar vinte mil vai ter cedo vermelho E ele vai dar cinquenta Ué, o organizador não vai pagar? Ele é pobre Vou pagar o segundo lugar Vou pagar o segundo lugar Eu sou o fundador e tô tendo que patrocinar ainda Eu vou pagar o segundo lugar Cadê o segundo lugar? Eu arrebento no pau Cadê o Samu? Eu peço, por favor, pros dois finalistas aqui se aquecerem Já tô me aquecendo aqui Tá saindo a porrada com alguém Ah, o outro vai ter cedinho aqui Pra não perder o ritmo aqui, mano Um, dois, três, quatro, quatro, três Um, dois, três, quatro Esse cara é que vai tomar Um, três, dois, um Vou ganhar de qualquer um Ah, o véio ficou cagado e vazou, irmão O véio foi embora, eu vi ele indo pra lá, ó Não, eu tô aqui, ó Eu tô aqui, não é à toa Você, você não é o véio, irmão O véio que lutou, não foi você Ih, você não falou que ganha de qualquer um, então, cara Mas você não lutou, mano Eu tô na final Você só tá de tela spec aí, mano Eita Mas eu vi com o véio porque o véio Sem briga Tá caçabé de véio, véio, véio Véio tá no asilo, cara Sem briga, sem briga Sem briga Um, dois, três, quatro Um, dois, três Sem, tá todo mundo com medo aqui, tá todo mundo Se fosse bom, você teria ganhado pra mim, né Se fosse, fosse ganhar pra mim Eu não participei, tá muito chegando Eu tava contando com o véio aí no bagulho aí Vem, briga Se fosse desde o começo, eu arrebentava qualquer um que peitasse o aqui, ó Ah, arrebentava o quê? Você nem tem, nem tentou Eu não cheguei porque eu não participei, ó Vem aqui, vem aqui então Ué, louco, o cara se entrou Pera o outro Pode acabar aí, depois eu te arrebento Tá te chamando pra briga aí, você vai arregar? Ai, ai, ai Ixi 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 Besta, mano Ajuda, ajuda o cara lá, ajuda o cara lá Ajuda, ajuda o cara lá Ajuda, ajuda esses caras Vem, Samu, vem Ajuda Reanima, Samu, reanima, Samu É ele que tá com o prêmio É, pô, não, reanima o cara, hein O cara que tá com o dinheiro, pô Tá, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vamo lá, vamo lá, reberta Vem, vamo Cadê a briga do terceiro lugar aí, ó O cara que tá organizando O cara que tá organizando O cara aqui, ó O da jaqueta, o da jaqueta azul Vai lá, vai lá Terceiro lugar É boiola aí, ó A gente vai pra final, tio Eu não me deu nenhum soco Nem custou a mão em mim É, mano Parece que você... Beleza, vou embora mesmo Vou embora não Vou embora não Vai embora não O cara é o dono no dinheiro aí, tio Vai embora não, pô Vai embora não Vai voltar, vai voltar Pra voltar Ó, polícia federal tá... Tá, autorizando o evento E vai cobrar esse cara depois aí também O estado O cara não tá mandando eu ir embora O cara não tá mandando eu ir embora Não, não, não Fica aí, fica aí Não, não vai não Ah, bota aí, bota aí Não vou dar serviu com o primeiro sozinho não, cara Eu vou tá aqui Não ouvi o cara não O cara só tá de telespectador Vambora, vambora Continua aí, mano Espectador, vambora, anima, anima Começa essa parada aí, mano Começa essa parada aí Vai Começa aí, vai Terceiro lugar Valendo Eita porra Tá valendo Tá valendo Tá valendo Tá valendo Ó, retão Ixi Recebeu Ixi Caralho Para de gritar, mano Para, mano Aê Boa, 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 boa Final Agora é a final, hein Seu Tonhão Vai, Tonhão Nossa, o cara ganha Vem, tranquilo Vem, vem, tranquilo Vem, tranquilo Vem, tranquilo Vem, tranquilo Vem Que? Ah, que isso Que isso Vem, tranquilo Vem, tranquilo Ô, cadê o tiro Não deram o tiro, mano Que isso Eu não ouvi o tiro, mano Vocês ouviram o tiro? Vem, tranquilo Vem, tranquilo Que isso, mano Eu não ouvi o tiro, mano Se afastam Se afastam Deixa eu Mexe que ajudar aqui Esses bracinhos Que derrubou todo mundo Que que é isso É que eu tô com problema De audição, mano Eu não ouvi o tiro, tá ligado Sorte de vocês Que estão de boa e horagem Eu tô passando um skitoc Não tá fazendo check-up Os treinos Eu já faço check-up lá no ouvido Lá que eu não ouvi os tiros Mas tá tranquilo Foi uma bela luta Foi uma bela luta Vai, batalha Vai, batalha Fiquem aqui Os ganhadores Ó Tonhão Bolita, bolita Ô, caraquinha Vem Caraquinha Para de gritar Para de gritar Calma aí Deixa eu ficar aqui Seu Tonhão Fica aqui, ó Só inverte o Tonhão E o cabelinho Eu vou pra cá Eu vou pra cá Eita Pronto, agora tá na ordem Primeiro Segundo Terceiro lugar Quero dar parabéns A todo mundo Que participou do evento Pena que o melhor que sou eu Tira uma foto aí Só fala Já deu um cartete no cara aí Quero ver Quando todos aqui receberem a premiação Vai juntar todo mundo que participou do evento Pra tirar uma selfie Tranquilo, mano Cadê a premiação A premiação do segundo também dobrou, né? Não Que isso? Só do primeiro? O parol desses organizadores aí Que isso? Parol, parol Vai ter tiro Vai ter tiro Eita, caralho Mete bala nesses caras aí, caralho Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Já rola Eu quero meu dinheiro Segundo lugar, vem comigo Vem cá O primeiro, vem cá Primeiro Primeiro lugar é 100 O segundo é 50, né? Matemática Vem cá, deixa eu dar primeiro Que isso? Aí tá tranquilo Não, tá tranquilo Tá tranquilo Trintão Foi um belo aquecimento Foi um belo aquecimento Parabéns aí, seu Tonho Fica aí pra ele tirar selfie Espera se for Tranquilo, tranquilo É, gás Ganhamos o trintão Ficamos em segundo Porra, eu não ouvi o tiro do cara ali, mano Eu só vi depois do segundo Que ele meio que Saiu uma fumacinha Calma aí, chama o cara lá É que eu tenho uma parada ativada Que quando o cara tá falando Nenhum áudio do jogo vaza, tá ligado? Pra poder ficar melhor Pra entender melhor os caras falando Aí eu não ouvi o tiro Alguém tava com o microfone aberto Aí já era, né, mano? Aí foi o último a dar o clique A dar o socão Mas tá tranquilo Ficamos em segundo aí Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi só o UFCzinho aqui hoje O eventinho Tranquilo Eu não sei se eu vou cortar muito esse vídeo Acho que vai ficar uns 30 minutos Mais ou menos Então deixa o like Compartilha Valeu, falou Os caras tão brigando Valeu, falou E fui, velho E aí 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 E aí